O longa de estreia de Mounia Ako, Costa Brava, Líbano, ocupa confortavelmente um espaço entre Beas of the Southern Wild e Dioneiland. Cada filme trata de dilemas ambientais, que vão desde as mudanças climáticas até a perda de biodiversidade, mas em suas seus próprios caminhos e suas próprias abordagens. Dioneiland adota a abordagem narrativa de não-ficção, narrando as dificuldades de um apicultor macedônio. Beas of the Southern Wild, lamenta as consequências do furacão Katrina com realismo mágico. Em Costa Brava, Líbano, Ako divide a diferença. Seu filme é em parte mágico, em parte real, mas total ficção. Porque a ficção é a melhor maneira de capturar o espetáculo tragicômico do palhaço que se desenrola por toda parte. A família Badri, pai Valide, Salé Bakri, mãe Soraya, Nadine Labaki, vovó Zeina, Liliane Chakar Koury e filhas Tala, Nádia Charbel e Rin, Gemesiana e Gianna Reston. Galinhas, hortaliças e, infelizmente, negligenciando Beirute enquanto a cidade apodrece sob o governo amoral de seu presidente vagabundo. Era uma vez. Valide e Soraya viviam lá, mas eles se deram mal oito anos antes dos eventos do filme. Tala Reboque, Rin a caminho e calamidade à sua porta. A casa da fazenda pertence à irmã de Valide, a Lia, e o Namarvan, desfrutando de uma vida sofisticada no exterior na Colômbia. Mas há um problema. As autoridades de Beirute expropriaram a terra e têm em mente transformar as colinas ao redor em um aterro sanitário. O país enganou os investidores estrangeiros para mais um projeto, salvar o Líbano de si mesmo, um depósito de lixo verde, ecologicamente correto esculpido em terras não desenvolvidas e literalmente em seu quintal. Uma mistura de gritos abertos e momentos mais sutis ilustram essa guerra de vontades, ideologias e estilos parentais. E o estranho devaneio alucinatório lembra os personagens e o espectador, por mais que tentemos. Não há como desejar um grande problema quando se trata de demolir e dinamitar a sua porta. Se você quer que algo mude, você tem que voltar à luta, de volta às barricadas, de volta à luz heróica que todos os pais querem que seus filhos os vejam. Não importa que Valide e praticamente qualquer conterrâneo ouvido nas ruas saibam como isso vai acontecer. Verde é a pena um golpe de relações públicas. Um desastre ambiental está sendo atingido por todos eles com poeira, sacos plásticos de lixo plástico, maquinário pesado e luzes noturnas. Uma eleição está chegando e o desastre não se tornará óbvio até depois do dia da eleição. Mas tirar fotos para seu processo é tudo o que Valide está disposto a fazer a respeito. E gritando com sua irmã vendida, Iuna Marvan, por telefone. Rin e Valide não estão se referindo estritamente ao lixo. Eles estão se referindo a tudo. O mundo, não apenas aquele em que a fundação de sua casa repousa, mas aquele que eles construíram juntos nas montanhas. O mundo interior que todos compartilhamos com nossas próprias famílias, oscila à beira da catástrofe. Soraya quer voltar para Beirute. Valide quer ficar. As crianças têm que escolher um lado. Assim como os pais se preocupam com os filhos, os filhos também se preocupam com os pais. Costa Brava, Líbano, coloca seus personagens em pé de igualdade e os mantém no chão mesmo nos momentos mais oníricos do filme. Esse é um feito que vale a pena comemorar tanto quanto este é um filme que vale a pena saborear.